Olá, passando pra te avisar que seus sonhos só dependem de você. Na caminhada da vida, infelizmente, dois vão te ajudar e duzentos vão te criticar. Mas tá tudo bem, sabe? Infelizmente, muitos te querem bem, mas nunca melhor que eles. Aceite isso. Apenas siga e dependa apenas de si mesmo, porque assim você vai evitar muitas decepções. Apenas siga. 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 A CIDADE NO BRASIL